Em entrevista coletiva concedida à imprensa na tarde desta segunda-feira, o secretário municipal de saúde, Kleber Rosa, anunciou que a administração municipal editou o novo decreto, com medidas ainda mais restritivas para evitar o avanço da Covid-19 em Barretos, cujos números não param de crescer. De acordo com Kleber Rosa, o público dos 30 aos 39 anos continua sendo o principal público da disseminação da doença, enquanto que os idosos acima de 60 anos são as vítimas com maior número de óbitos. E como a população de forma geral, infelizmente, não tem colaborado com o isolamento social, tais medidas precisaram ser tomadas em conjunto com o Ministério Público, sendo uma delas a redução de funcionários das indústrias que atuam nos setores administrativos e também de estoque. Então, pelo nosso entendimento, a gente propôs algumas medidas no sentido de restringir a circulação dessa população, pós-reunião com o Ministério Público e com a nossa prefeita. Então, isso foi alinhado entre essas esferas e foi decidido isso em conjunto. Então, as indústrias, a partir do dia 23 de março, elas devem ter os seus serviços administrativos e locais de estoque reduzidos em 50%, trabalhando com home office nos outros 50% e metodologia de rodízio. Então, o contingente de pessoas dentro desses locais, a gente quer reduzir a metade. Na área da saúde, os atendimentos eletivos e acompanhamentos nas UBSs e também no posto de saúde estão suspensos, permanecendo apenas os atendimentos emergenciais e também atendimentos a gestantes. Os atendimentos nas unidades básicas de saúde, eles serão suspensos, os atendimentos eletivos agendados. Nós vamos ficar com a parte de livre demanda, que é justamente para, basicamente, questão de dor dos pacientes. Uma dor de dente, uma dor de ouvido, essas coisas mais agudas. O acompanhamento que a unidade básica faz à população, nós entendemos que nós vamos sacrificar um pouco esse tipo de atendimento para justamente reduzir o contingente de pacientes dentro das unidades. Por quê? Vem aumentando o atendimento dos pacientes com sintomas gripais. E, no nosso entendimento, às vezes um paciente que ele está fazendo um retorno, que está tudo ok, ele vai para uma unidade, ele fica exposto ao vírus, porque outros pacientes jovens, no caso, que é a grande maioria, estão lá para passar por uma consulta médica, a maioria deles positivos, então gera um risco maior do que um benefício para esse perfil da população. Então, nesse momento, nós estamos suspendendo esse tipo de atendimento. Os retornos, os acompanhamentos, a gente não espera que isso seja um período longo, que gere consequências maiores para essa população, mas nós estamos suspendendo. No postão, os atendimentos de consulta, nós vamos reduzir 50% também. Nós não vamos reduzir a parte de gestante em nenhuma unidade de atendimento, tanto no postão, quanto nas UBS, quanto nas estratégias de família. As gestantes, elas vão ter o segmento normal, com a mesma frequência que já vinha. O secretário Kleber Rosa tranquilizou os beneficiados com os programas de leite, informando que a única alteração é que, antes, a retirada era feita uma vez por semana, e agora este público será diluído em três partes, sendo feitas as retiradas três vezes na semana. A entrega do leite para os idosos, nós vamos espaçar, nós vamos dividir, cada unidade tem um contingente de idoso que faz a distribuição semanal do leite, dos programas. Programa Viva Leite, Programa Leite do Idoso. O que nós estamos fazendo agora é espaçar isso de terça, quarta e sexta. Então, a gente pretende ter um terço da população que busca o leite, que faz esse uso, nós vamos fazer o atendimento também de um terço dessa população, nós vamos aumentar o serviço, porque um serviço que era uma entrega uma vez por semana, nós vamos distribuir agora em três dias da semana também. Também ficou definida a aplicação de multas a quem estiver praticando aglomeração, sendo considerada aglomeração o número acima de três pessoas em locais públicos, sendo as multas no valor de R$ 500 para cada pessoa, com um acréscimo de mais R$ 100 se a pessoa não estiver usando máscara. Nós vamos restringir as aglomerações. Então, acima de três pessoas, nós vamos considerar aglomeração. Então, quatro ou mais próximos. Se tiverem com máscara, eles vão ser autuados em R$ 500. Se tiver sem máscara, R$ 500, mais 100 por estar sem máscara. São R$ 600 por pessoa. Essa é a atitude que a gente tem por entendimento agora, que nós vamos ter que fazer a população não aglomerar em nenhum local público. Então, toda aglomeração em local público, acima de três pessoas, vai gerar multa. O decreto entra em vigor no dia 23 de março e fica vigente até um próximo cenário. E as eventuais multas serão aplicadas pelos fiscais da Prefeitura, sendo os recursos destinados à saúde. Os fiscais farão a autuação e seguem o processo normal. Do mesmo jeito que a semana passada a gente já começou a autuar quem estava sem máscara, por exemplo, na região dos lagos. Então, é o processo normal, gera a autuação e a gente segue com esse processo. E o recurso vai para a saúde.